Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Pablo do Arrocha. Ele sofreu aí sérias acusações e o assunto repercutiu nas redes sociais. E nós vamos debater e você vai entender tudo o que está acontecendo. Pois é, rapaziada, recentemente estava circulando um vídeo nas redes sociais do cantor Pablo do Arrocha, onde um contratante, na hora que Pablo ali iria subir no palco, ele acabou usando o microfone e falando diversas coisas sobre o cantor para o público. Onde, segundo mesmo, no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ele acabou falando que Pablo não quis cantar e meio que desrespeitou ali os seus sonhos que estavam presentes. Esse show iria acontecer na cidade de Arceilândia, no Maranhão. Eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo em que estava circulando nas redes sociais para, posteriormente, eu mostrar o pronunciamento de Pablo. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, acabou circulando nas redes sociais e dava pra perceber nitidamente que não se passava mais ali do que uma fake news. Até porque, no vídeo em que estava circulando, estava aparecendo ali que Pablo até estava cobrando para tirar foto com seus fãs. E a galera que conhece Pablo aí sabe muito bem do seu caráter, até porque quem nós sabemos aí que cobra para tirar foto com os fãs é o famoso Amado Batista. Mas, enfim, rapaziada, esse aí é assunto pra outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo que estava circulando para, posteriormente, eu mostrar o que foi que Pablo falou e por isso é muito bom vocês, meio que, quando ver esses vídeos aí circular nas redes sociais, antes mesmo de julgar, prestar atenção para ver se a fonte é segura ou não. E, é claro, e muitas das vezes, esperar o pronunciamento do cantor. Vejam. Uma falta de respeito, porque é o seguinte, vocês saíram de casa, se arrumaram, gastaram dinheiro, compraram roupa, vieram pra cá e uma falta de respeito da produção do Pablo. Pode filmar e joga na internet mesmo. Não é a produção, é uma falta de respeito, tá? Porque nós somos a sairlandesa, a gente veio pra curtir uma festa, foi pra brincar, foi pra se divertir. Muita gente aqui, daqui a pouquinho, vai ter que trabalhar, tá? Em momento algum, Pablo e a produção do Pablo pensou em vocês. Em momento algum, tá? É uma falta de respeito, muito grande. Pode filmar, joga na rede social, mostra que o Pablo não subiu no palco em Açailândia, tá? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi esse vídeo que estava circulando nas redes sociais aí do contratante meio que indignado com o Pablo ali, onde, segundo mês, o Pablo não queria subir no palco, porque o palco era pequeno, não tinha uma boa estrutura e tudo mais. Uma coisa, logo de imediato, que dá pra nós perceber que tem alguma mentira, é que como é que um cantor sai da Bahia pra fazer um show no Maranhão e não vai querer cantar. E muitas das vezes os contratantes falam, ah, mas ele não quis, o dinheiro não foi arrecadado e tudo mais. Pô, quando você paga o cachê, pode ter 10 pessoas ali. Claro, o cantor, ele vai cantar. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento de Pablo, o que foi que ele falou a respeito disso. Inclusive, ele acabou até mostrando alguns áudios ali, comprovando que ele tinha razão em não subir no palco pra cantar para o público. Vejam. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra deixar uma satisfação pra vocês. Eu não sou muito de vir aqui, como vocês sabem, pra estar respondendo polêmicas, mas tá soando muito negativo uma situação da qual nós iremos fazer um show ontem na cidade de Açailândia e em seguida a Imperatriz, da qual o contratante não cumpriu com a parte dele no contrato. Na verdade, eles têm meses, né, pra poder cumprir com a parte dele no contrato e deixa tudo pra cima, vai empurrando com a barriga, coisa de inexperiente. Enfim, nós viemos pra cá, ainda assim, se hospedamos na cidade de Açailândia pra fazer o show. O contratante não cumpriu com a parte dele financeira. São dois contratantes, um entre eles tentando se resolver. Um deles ligou pra meu produtor, e nós estávamos num hotel ainda. O show tava marcado pra começar, o evento tava marcado pra começar 22 horas. Uma hora da manhã, a festa ainda não tinha começado. não tinha ligado o som nem luz. Enfim, um dos parceiros empresários mandou mensagem pra meu produtor pedindo pra que não saísse, nós não saíssemos do hotel até que ele dissesse que poderia sair. Na verdade, entre eles, um questionando que não recebeu dinheiro de um ou de outro, enfim, uma bagunça, na verdade, né, um desrespeito que vem da parte dele e não nossa, porque nós viemos aqui pra trabalhar, nós viajamos dois mil e poucos quilômetros para trabalhar, estamos aqui no estado. Né, então, eu peço desculpas a vocês, eles falam o que querem, mandam o locutor pra falar o que querem, vocês simplesmente ouvem, e é aquilo mesmo, né, mas eu tô passando aqui só pra dizer a vocês que ouçam a verdade, eu vou postar, inclusive, aqui o áudio também, os áudios desses contratantes, desses parceiros contratantes, um deles pedindo pra que nós não fôssemos pra o evento até que ele se resolvesse lá com outro parceiro. Enfim, nós resolvemos ir embora, até prezendo a integridade física da nossa equipe, porque, como eu falei até agora, o que eles falam é o que vocês acham que é verdade, então acaba que a gente correndo risco, de uma certa forma, de acontecer alguma coisa, de quebrar o ônibus, enfim, pensando na integridade física, a gente teve que sair. A festa de imperatriz é do mesmo contratante, será dos mesmos contratantes, por isso, também, que não aconteceu. Tá bom, gente? Explicado pra vocês, eu vou postar o áudio também. E, Vini, não sai daí do hotel enquanto eu não der autorização, entendeu? Não sai daí sem autorização, não vem pra show sem eu não mandar, viu? Fica aí no hotel, dorme aí, manda o Pablo descansar, pra não sair daí ninguém sem autorização. Meu amigo Vini, você aguarda no hotel uma posição minha, enquanto eu não der o quê, você fica aí no hotel, entendeu? Eu não saio daí sem autorização minha, não. Eu não posso vir pro hotel, ele vai lhe pagar, quem vai lhe pagar sou eu, eu tenho que receber aqui o dinheiro, entendeu? Quem tá lhe mandando o dinheiro sou eu, entendeu? Não é picuinho, ele não tá no horário seu, então ele tem que prestar conta comigo, pra eu poder liberar as bandas. Ele não pode lhe buscar no hotel, não, ele não lhe contratou, não. Evite uma meia hora ir no hotel, me dê meia hora no hotel, enquanto eu não prestar conta aqui com o cara, o show tá suspenso. Eu não vim fazer aniversário pra ele não, aqui é uma festa, tem despesa, eu tenho 25 mil só de estrutura ali montada, pra pagar com esse show. Aí se eu botar o show sem prestar conta com ele aqui, como é que paga vocês e paga a estrutura? Nem o dinheiro do hotel aí ele me deu ainda pra prestar conta aí no hotel, rapaz. O cara tá fugindo de mim, então me aguarda aí. Eu vou, meia hora eu te dou a posição, entendeu? Fica no hotel, meia hora. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Pablo se pronunciando sobre essa situação que rolou muito chata com ele, e não passou mais ali do que uma fake news, e aquilo né velho, nem relógio trabalha de graça. Mas enfim rapaziada, o que é que vocês acharam dessa situação aí, na opinião de vocês, o que é que deveria ter ser feito aí nessa situação, vocês acham que Pablo tem razão? Na minha humilde opinião, Pablo tem toda razão aí, sobre essa situação, e contra fatos não há argumentos. Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, se você não ser até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço, e até qualquer momento. Tamo junto ou... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho